Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar falando das missões, a tarefa sindicato que hoje foi liberada a parte 2, beleza? Vocês podem ver que a missão tem 6 estágios, são desafios simples, você consegue na XP, e por fim, lá o Emoticon também, mas um detalhe, o estágio 3, sobreviva a fase da tempestade enquanto carrega uma arma de raridade épica superior, está completamente bugado, tá ligado? Muita gente falando que está tentando fazer missão e ela não é resolvida de jeito nenhum, mas a Epic Games já está ciente disso. Olhem só o que eles escreveram aqui, que eles estão investigando o problema então que está impedindo os jogadores de completarem a tarefa ali do estágio 3. Atualizaremos vocês assim que tivermos mais informações. Então, se você travou ali na tarefa do estágio 3, dá uma pausa nessas missões, espera o bug ser solucionado, porque não adianta nada agora, está bugado ainda. E quando for resolvido, claro que eu vou estar comentando aqui com vocês, mas felizmente a Epic Games já está tentando resolver, beleza? E, manos, outra parada que eu separei aqui é sobre a loja. Olhem só que interessante, um cara postou essa imagem aqui no Reddit, de duas skins que chegaram recentemente na loja, e ele falou o seguinte, temos que parabenizar a Epic Games por ter lançado duas skins super lindas, da raridade em comum apenas. E, manos, isso é verdade, né? Vamos ser sinceros. Quando a skin da Coelhinha lançou dias atrás, eu fiquei muito surpreso, né? Que foi da raridade em comum, né? Apenas 800 V-Bucks. Mas beleza, né? Casos raros assim acontecem. Só que ontem, né? Tipo, logo depois, chegou a skin da Roqueira também por 800 V-Bucks. E essa aí achei até um absurdo, tá ligado? Está muito barata, porque a Roqueira original, se eu não me engano, ela é lendária, tá ligado? Custa 2 mil V-Bucks, mais do que o dobro. E, tipo assim, eu sempre critico quando a Epic Games dá uma rateada em relação a skins, né? Vou dizer assim. Porque, tipo, no evento de Natal do ano passado, Halloween, a Epic não lançou, né? Muitas skins com aquela temática. Eu falei a respeito da falta de criatividade já. Mas agora a gente também tem que parabenizar quando a Epic Games merece. E merece dessa vez, tá ligado? São duas skins muito lindas, né? Cada uma custa apenas 800 V-Bucks. A skin da Coelhinha, eu diria facilmente que é da raridade em época. Inclusive, a Roqueira, então, nem se fala, né? Poderia ser da raridade rara, a Epic, pra cima ali. Tranquilo também. Enfim, comenta aí se você também gostou dessas duas skins, né? Tá valendo muito a pena você comprar. Parabéns pra Epic, né? De fato. Espero que eles lancem mais skins lindas assim, né? Por esse preço. Porque vale muito e muito a pena. Inclusive, né? Se você quiser aproveitar e comprar elas na loja que apoia no canal, eu ia ficar muito feliz, de verdade mesmo, se você usasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja, tá? Mano, isso dá uma força gigante, gigante mesmo aqui pro conteúdo. Eu agradecer aí já de coração o apoio de todo mundo. E outra coisa com relação a loja que voltou, né? O pacote Agentes Renegados, tá? Esse pacote tá pelo preço de R$56,00 e de acordo com vazamentos, vai ficar disponível até o dia 7 de maio, às 9 horas da noite. Então, se você curtiu o pacote e tá pensando em comprar, não precisa se apressar assim muito rápido, porque os pacotes ficam um certo tempinho na loja e esse aqui vai ficar um pouquinho mais de um mês disponível pra você estar adquirindo. E, manos, outra coisa também com relação a skin e tudo mais, é um vazamento indicando, possivelmente, uma skin gratuita. Exatamente! Olhem só o que o Anzitz falou aqui. A Epic Games começou a trabalhar um novo traje baseado na core infiltrada, cujo codinome é Sunbeam Quest, que deve ser resgatável e também terá mochila e picareta. Outro codinome similar, High Beam, inclui um traje asa delta e picareta. Manos, isso aqui é praticamente dizendo pra gente que essa skin vai ser de graça. A gente pode ver na tela, né, a skin da core infiltrada. Não essa skin aí, tá, que vai estar cheirando de graça, essa aí, inclusive, já foi lançada no jogo, mas vai ser uma skin parecida com ela. E como ela já é uma skin bonita, eu acho, né, que essa nova skin vai ser bonita também, né? Tudo indica que sim. E ele falou ali, ó, que a skin vai ser resgatável, né? Inclusive, né, o codinome ali fala de Quest, desafios. Então, tudo, né, tá indicando que essa skin vai ser de graça, a gente conseguir através de missões do jogo. Aí você me fala, tá, mas qual evento pode ser? Então, ontem mesmo, né, eu falei pra vocês sobre o vazamento do evento com Coachella, que vai estar começando no dia 14 de abril, né? Não temos muitos vazamentos ainda, né, somente a data, que já é daqui 10 dias. Então, essa skin aqui, né, pode estar chegando justamente no evento da Coachella, tá ligado? Sendo a principal recompensa de graça aí do evento. Se não for nesse evento já, né, vai ser no evento mais pra frente, mas, né, tudo tá meio que se encaixando ali, vocês não concordam? Inclusive, né, uma parada importante, é que ele falou ali, né, que tem uma outra skin, né, chamada High Beam, que é bem parecido ali o codinome, que inclui uma skin as a Delta e Picareta. Então, pode ser a versão masculina desse conjunto ali, vou dizer assim. Então, a versão masculina chegando, quem sabe, na loja, né, pra galera poder comprar em V-Bucks normalmente, e a versão feminina vai ser de graça ali durante o evento, né. Eu fiquei bem empolgado com isso, porque skin de graça já é uma coisa que muita gente quer, né, muita gente quer saber, e se tratando da skin da Core Infiltrada, que é muito linda mesmo, eu acho que essa skin, né, tende a ser muito linda também, né, por isso eu fiquei bem feliz com isso, né, uma skin que a gente, pelo jeito, vai poder estar utilizando bastante aí. Mas é claro, né, nada 100% confirmado, a gente não sabe se vai ser de graça ainda, né, tudo indica que sim, mas o principal a gente não sabe nem qual evento, né, quando que ela vai chegar de fato, né, o único evento que a gente sabe que vai acontecer agora é o do Coachella, né, mas enfim, nada confirmado mesmo. Se tiver mais informações aí pra frente, né, nos próximos dias, semanas, eu vou estar atualizando vocês aqui no canal, mas já comenta, né, se você acha que a skin ali baseado nessa aí da tela ia ficar legal ou não, né, se você curte o estilo aí, né, pra você estar usando na sua conta. E já que eu toquei no assunto aqui de recompensa, hoje finalmente a Epic Games começou a distribuir a recompensa para os jogadores elegíveis aí que participaram da Batalha da Comunidade Alemã do ano passado, que é esse spray chamado Chahook, acho que é assim que se fala, né, eu não faço a menor ideia, se é um personagem famoso, se é alguém famoso, né, se você souber pode comentar aí, eu realmente não conheço, mas enfim, não é tipo a Batalha da Comunidade que foi desse ano que teve tipo o spray vencedor, aquele do Giga Shared, né, que deu polêmica que eu já falei aqui no canal, aquela recompensa ainda não foi entregue, beleza, tipo, geralmente demora um bom tempo aí pra Epic Games acabar distribuindo, essa recompensa aqui de uma batalha que ocorreu no final do ano passado, se eu não me engano, no mês de novembro, né, mas enfim, se você tinha participado, né, você ficou lá no time vencedor, você vai estar recebendo essa recompensa na sua conta. E agora falando uma curiosidade sobre data, ontem, mano, se completou exatamente 3 anos que foi liberada a skin do Deadpool, mano, exatamente, ela chegou no dia 3 de abril, lá de 2020, né, já faz 3 anos, é um bom tempo, e eu lembro, né, de fato, muito bem aí desse momento, o Deadpool tinha a sua salinha lá naquele banheiro, na verdade, tá ligado, tinha o PC dele e tudo mais, foi bem legal, tipo, além de ser um personagem, né, que muita gente já gosta, né, tipo, a participação dele foi da hora, tá ligado, o iate dele chegando, a questão, né, da salinha dele também no menu, enfim, né, só comentando com vocês, né, pra quem jogava na época, ontem, né, completou exatamente 3 anos disso aí. E pra finalizar, vamos falando, então, de mais tarefas, além das tarefas sindicato, que eu falei no início do vídeo, também foi liberado nas tarefas da semana 4, vocês podem ver na tela, do lado esquerdo, ali em verde, as missões, né, que estão disponíveis, cada uma concede 12 mil de XP, e do lado direito, né, em vermelho, missões que vão entrar somente se alguma missão em verde, ali, ficar bugada, tiver algum tipo de problema, enfim, né, completando você consegue na XP, como de costume, mas, como eu sempre falo, nessa temporada, já faz um certo tempo, a melhor maneira de você conseguir XP, é através do criativo, porém, as missões, ainda assim, dão uma bela de uma ajuda, então, se você, né, tá afim de upar ali com missões rapidinho, né, aproveita as missões da semana 4, liberadas, hoje de manhã. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, manda nos deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, não esqueça também, né, de mandar para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades bem interessantes, comentar, né, o que achou aí das skins que a Epic Games lançou na loja, né, por um preço bem barato, eu achei elas muito lindas, Coelhinha, Arroqueira, vai estar chegando a nova versão da Renda também, né, que aparentemente vai ser mais barata que a skin original também, enfim, a Epic Games mandando bem, aí, pelo menos nos últimos dias. E também, né, para ficar ligado, que pode ter uma skin gratuita chegando já no evento aí da metade do mês, não é confirmado, né, mas claro, não é apenas especulações de deixar a galera animada, né, porque skin de graça é sinônimo aí de felicidade. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!